o opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo se você tiver em 2022 não se espante porque em 2020 teve uma pandemia e a gente usava máscara beleza mas eu vou tirar que eu tô sem fôlego olha só esse vídeo pode ser um vídeo simples como qualquer um ou pode ser o vídeo mais importante da sua vida mas para isso você precisa ficar até o final estamos cansado de ouvir temos perspectiva a casa caiu não fala todos empregado outros fala é tive que fechar o comércio essa realidade está acontecendo agora nosso país beleza mas fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar pra você a solução daqui a solução de ouro vou te dar a dica que você vai me agradecer no final beleza e é claro se você tiver visão da coisa e entender o que eu vou falar aqui nós aprendemos a vida toda a vida toda a enxergar aquilo que querem que nós enxerga né que nos ensinaram nós fomos ali é conduzido a uma visão ao entendimento tal e às vezes aquele entendimento aquela visão é que nos trouxe nas decisões tudo mais que nos trouxe ao resultado que nós temos hoje não é isso enfim essa mensagem odiava quando falava assim o resultado que você tem é da sua escolha odiava mas essa é uma realidade beleza e a gente agora como está acontecendo com muitos né dependendo auxílio emergencial dependendo é enfim se viu aí perdido desesperado porque pra essa pessoa não existe outra solução comprar muitos né fala que não existe outra solução tá e eu vou só para clarear sua mente aqui pesquisei sobre a amazon amazon nessa época de pandemia nessa época de crise né internet ela tá faturando muito mais netflix tudo que está focado tudo que está na internet tá faturando muito mais a do que faturava antigamente no normal quando tá tudo normal porque eu quero te falar isso porque está aí bem diante dos teus olhos você não tá percebendo e você não tá enxergando tá você tá em casa você tá assistindo mais netflix do que você assistia você tá assistindo mais youtube que você assistia provavelmente está assistindo esse vídeo porque você não tem nada para fazer então tá aí bem diante dos seus olhos essa oportunidade beleza porque que eu tenho autoridade para falar isso pra você porque eu enxerguei essa oportunidade há mais de um ano atrás mas quem é vocês aí você é um cara milionário tem uma mansão lá atrás bonitona tem um helicóptero não 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 eu sou um cara comum cara simples mas eu sou um cara que vivo da profissão vamos dizer assim mais rara do mundo tá eu vivo de desenhos olha só que loucura eu vivo de desenhos eu vivo enquanto muitos fazem desenhos para se divertir para brincar é eu faço desenho pagar dinheiro para sobreviver criar minha família está dizendo porque eu digo uma profissão mais rara do mundo porque você vai provavelmente você não conhece um desenhista que mora do lado da sua casa que ele vive de retrato eu falo retrato de pessoas raramente você vai ver uma pessoa dizer eu vivo de retrato eu vivo de desenhos porque que eu consigo viver de desenhos porque sempre foi assim maravilhoso não porque eu aprendi a aprender fala comigo eu aprendi a aprender as pessoas falavam para mim Isaías amplia seu trabalho Isaías divulgue seu trabalho na internet Isaías mostra para o mundo o seu trabalho Isaías e eu ficava com raiva falar não quem bem sabe quem bem sabe divulgar o meu trabalho é eu mesmo ninguém está opinando dando opinião e eu estava errado beleza beleza demorou para mim entender isso com o tempo eu aprendi a ouvir e aprendi a aprender tá bom e é isso por isso que eu hoje eu divulgo meu trabalho que não estou aqui sentado mas meu trabalho está rodando na internet estou fazendo encomenda em plena pandemia estou fazendo encomendas para o exterior então fica aí a dica para você meu amigo a casa caiu não adianta de se desesperar agora é o momento quem sabe que nessa pandemia é o momento de você enxergar novas possibilidades mudar a coisa quem tá quem tem experiência com divulgar pela internet com trabalhar pela internet hoje está despreocupado está ganhando dinheiro essas lojas americanas essas lojas é que já trabalhava com Magazine Luiza essas lojas não está nem preocupado meu amigo elas estão vendendo estão vendendo pela internet aí fica aí você desesperado a oportunidade está sempre aí aparecendo nos seus vídeos de repente a oportunidade está aparecendo lá no seu no seu instagram está aparecendo lá no seu facebook a oportunidade está aparecendo agora diante desse vídeo e você vai fazer o que? você fechar esse vídeo né talvez vai até deixar um vai até dar um dislike talvez vai ficar até com raiva né como é sempre assim e vai dizer que é mais um que quer te vender um curso essa é a realidade beleza tranquilo vou respeitar a sua opinião mas eu vou falar uma coisa pra você não vai melhorar e não temos expectativa de melhor essa realidade não adianta temos que encarar semente está percebendo que os os as as pessoas que estão lá em cima os grandes presidentes está todo mundo perdido todo mundo perdido tá pelo menos é o que ele passa eles passam para nós você vai ver as notícias a mesma coisa quarentena vai até tal dia só que não vamos estender a quarentena aqui não sei o que porque porque eles não sabem mais o que fazer e você vai ficar agora aí com os braços cruzados dependendo de 100% de um auxílio emergencial não se disser assim o auxílio emergencial acabou acabou e aí e aí então não adianta amigo toma a decisão hoje vou deixar um link na descrição do camarada onde eu aprendi a maioria do que eu faço a mesma experiência com venda pela internet por que estou fazendo esse vídeo não que necessariamente você é obrigado a fazer um vídeo não você vai aprender a divulgar o seu o seu negócio de divulgar de repente você sei lá não sei qual é a sua profissão de repente você tem uma loja tem produtos lá e você quer vender aí você não sabe nem fazer um site não sabe de nada você vai aprender a fazer anúncio você vai aprender a fazer o seu site você vai aprender a divulgar o seu produto seu serviço pela internet sem precisar depender de um chefe sem precisar depender de um sabe de loja física sempre depende de nada a simplesmente trabalhando aí pela internet beleza vou deixar o link aí é grátis dica gratuita vou deixar na descrição aí um link de um camarada ele vai dar várias dicas aí pra você gratuito com você começar a ganhar dinheiro e você investe e assim vai porque é assim se você não entender que você precisa investir em conhecimento você tá na roça valeu tchau tchau tchau